Gravando, tamo on! E hoje, um convidado especialista, meu amigão, Marco Castelluber. É Castelluber. Não falo Uber, que a galera já sabe. Para quem não conhece, o Marcos é o manager, gerente total do Ítalo. Mão direita dele ali, braço direito dele ali, toma conta de tudo. É o cabeça, é o cérebro atrás do sucesso ali do Ítalo. E depois já vi você também ajudar em tudo, não só em marketing, do jeito de posicionamento, mas também ali naquele apoio, nas horas que tem que ter, que a gente sabe como é que é difícil, né? Então, muito bem-vindo e muito obrigado por participar, pô, de coração, obrigado mesmo. Primeiro, como é que você está? Onde é que você está aí? Pô, é uma honra. E como é que estão as coisas? Primeira vez fazendo um podcast, primeira vez eu dou entrevista aí, podendo falar um pouquinho do que a gente faz ao longo do caminho. Eu estou em Peniche, eu moro em Portugal, né? Então, a minha vida acontece aqui. Minha esposa é portuguesa, tenho uma filhinha, está a fazer três anos. Então, a minha vida toda acontece em Portugal. E é engraçado a gente estar hoje falando de um assunto num lugar que significa tanto para a gente, né? E tanto para mim, Peniche. Então, hoje estamos aqui, amanhã tem um casamento com uma grande amiga, minha esposa e nossa, de família. E eu amo Portugal, amo o Brasil. Acho que o Portugal é uma extensão do Brasil. Então, a gente costuma dizer, e o Italo também diz, por isso que a gente está em casa. É mesmo. É muito maneiro estar em Portugal, né? Em Portugal, você está assim na Europa, mas você se sente bem-vindo, né? Você se sente meio que no Brasil, na Europa, mas com comida boa, é irado. Eu já quero falar um pouquinho mais disso também, como você chegou aí e tudo. Mas você mora, quer ser de Peniche, uma hora, uma horinha daí? Em Lisboa, é uma hora. Hoje eu moro na Costa Caparica. Vamos dizer ali que é 10 minutos, 15 minutos de Lisboa, capital ali. Então, eu cheguei aqui, até mesmo antes de trabalhar para o Italo, eu comecei a trabalhar aqui em Portugal. Então, só depois que eu engatei mesmo a trabalhar com o Italo, Então, aqui em Portugal, foi naquela ali dificuldade do Brasil, entre o impeachment da Dilma, aquela confusão toda. Um ano antes, já tinha conhecido a minha esposa na Angola, porque eu sou uma ex-atleta nacional de skinboard. Então, a gente conhecia ela na Angola, por um evento de skinboard por lá, junto com os meus amigos. Conheci a mulher da minha vida. E depois, o sonho dela é morar no Brasil, né? Então, ela falou, ah, eu quero morar no Brasil, o apelido dela é Pipa, que é Maria Filipa. Então, todo mundo que é Filipa em Portugal tem o apelido de Pipa. Então, ela falou, pô, meu sonho é morar na Pipa, morar em Pipa, morar em Pipa. Aí eu falei, amor, aqui, agora não dá. Entendeu? Ou você vem, ou eu vou, mas agora no Brasil não dá. Ah, eu vou pra aí, vou largar tudo. Foi um desafio na minha vida. Cheguei com uma mão à frente e uma mão atrás em Portugal, mas com muita vontade de viver, muita vontade de prosperar e conseguir coisas novas pra minha vida. E foi assim que eu cheguei. Sim. Morando em Portugal desde 2015, vamos fazer acho que oito anos, sete anos. Vamos fazer quase nove anos, oito anos. Caraca, foi em 2015, né? É verdade. 2015. 2015 foi quando o Itaú também entrou no tour. Então, eu segui a minha vida também no tour do skinboard. O skinboard é um esporte um pouco menor, claro, mas muito comunidade. Um pouco relacionado ao skate quando começou, exatamente. O skate começou dessa forma. Eu acho que o surf começou dessa forma também. O skinboard começou e ficou. Parou ali, estagnou. Mas eu consegui aprender muita coisa ao longo do caminho devido ao skinboard. Então, vim pra cá, só que eu vi que do skinboard não dá pra viver na Europa, né? Então, eu tive que trabalhar. Minha esposa conseguiu um trabalho aqui de uma empresa de telecomunicações, onde tinha que vender cartõezinhos na praia, cartõezinhos nos quiosques, no shopping. Daqui eu comecei e só fui parar em 2018 a trabalhar mesmo em Portugal. Depois eu embarquei nessa carreira de trabalho mesmo, a sério, com o Itaú, que é meu amigo já há mais de 15 anos. Irado. Irado. Então, você meio que foi pra Portugal e, assim, naquela, como a gente conhece que muita gente vai e sai do Brasil, né? Na cara, na coragem, na raça, facando dente. E aí, pô, o Itaú entrou no tour e você foi aqui ajudando ali com um amigo e aquele negócio, né? Sabendo um pouquinho ali, sabendo um pouquinho aqui. E acho que foi em 2017 ou 2018 que você engatou de verdade ali, né? Total com o Itaú. É, a gente, tipo, eu sempre ajudei o Itaú, assim, quando ele era mais jovem, né? Ajudar, não é patrocinar e apoiar nem nada, né? O Itaú vem de uma vila de Baia Formosa, era uma pessoa que, por eu viver numa cidade grande, eu tinha um pouco mais de experiência do que ele, né? Não é questão de experiência até, vamos dizer que mais rataria ali no meio da cidade, no meio da galera e tudo mais. Você era mais exposto a mais coisas, né? Que ele não era. Exatamente. Pronto, a palavra é essa, né? Não desmerecendo nada e nem ninguém. Então, eu via que... Sim, sim. Eu conheci o Ítalo na minha cidade, no Espírito Santo. Eu via ali que ele precisava de uma ajuda um pouco além só de patrocínios. E ele me pedindo e ajudando ele como amigo, como amigo ajuda amigo, só que eu tinha minhas outras coisas, né? Minha vida de skinboard, meus outros trabalhos como estágio e tudo mais. E acho que começamos por aí, né? Então, em 2015, quando ele entrou, eu já tinha feito algumas viagens com ele em 2014, que foi em Trastos, onde ele perde uma bateria, pô, foi muito mal pra ele, assim, ele ficou muito triste, mas depois ao longo do ano, 2014, que foi ali onde ele se deslanchou pra poder entrar pro circuito mundial. Então, eu entro um pouco na vida do Ítalo ali já em 2014, exatamente, onde ele vai pro México, ele quase que entra no circuito mundial competindo quase 4, 5 etapas, faz um recorde, né? Entre a galera que compete na divisão de acessos pro circuito mundial. Então, eu tava ali já tentando ajudar ele com uma coisa ou outra, mas só em 2017, 2018, que eu fui perceber que ao decorrer do crescimento do Ítalo no Tour, ele precisava de uma ajuda 100% dedicada a ele, entendeu? Então, pô, eu não sou formado, não fiz faculdade, minha faculdade é tudo da rua, de organização de eventos, como um ex-atleta, então aprendi muita coisa viajando e na rua e tentava ajudar ele com um pouco da experiência que eu sempre tive, entendeu? Infelizmente, meu pai não conseguiu pagar minha faculdade, nem minha mãe, então tudo que eu aprendi foi em YouTube, foi lendo poucos livros, que eu também não gosto muito de ler, mas ouvindo muitas pessoas, muitos mentores, então eu vi que ele precisava de alguma pessoa 100% ao lado dele ali, que chega uma hora que tu tá no Tour, essa é a minha visão do que a gente vive, não tem como o cara ser só atleta e tomar conta de tudo, né, eles precisam focar em ser atleta, o restante alguém tem que tomar conta dessa parte, e eu que entrei mais como um amigo nesse formato, olha, mas falei com ele, vai surfar, meu irmão, tem que estar na água tentando criar manobra, tentando inventar manobra, tentando aperfeiçoar, melhorar e crescer nesse sentido, do lado de cá deixa que a gente corre e vai atrás de tudo o que é preciso, entendeu? Então, a gente começou um pouquinho, muito aí, a trancos e barrancos, dois amigos tentando ajudar um outro, eu ajudando ele com o que eu conseguia, ele me ajudando, me dando uma oportunidade de crescer junto com ele, de investir na minha carreira, por eu não ter faculdade, então, encontrei um formato de também aprender ao longo desse caminho todo, eu já tinha uma facilidade um pouco em falar inglês, devido às minhas viagens dos Estados Unidos, para competir no circuito mundial de skinboard, então, acabei ajudando ele também um pouquinho no inglês e em 2017 eu falei assim, brother, se você não se focar no surf somente, tu não vai conseguir muita coisa, né? Porque tu tá preocupado em ajudar tua família, preocupado em ajudar o próximo, preocupado em crescer teu patrimônio e tu esquece um pouco na água, não é muito bem assim, mas acaba que tua cabeça fica burbulhando com muita coisa. A medida de alguma forma, né? É, exatamente. Exatamente, é como tudo na vida, né? Se você tá focado numa parada, eu acho que tu vai chegar ao extremo e vai conseguir tudo, tá ligado? Se tu tem vários focos diferentes, vai dispersar as tuas energias para aqueles milhares de focos, né? Ou 10 focos, ou 15, então, ele começou a focar em um talento que ele tem, como todos os outros que estão ali no tour, todos que estão ali tem um talento, então, ele combinou o talento com o foco dele 100% no surf e, graças a Deus, é mérito todo do Ítalo, de onde ele chegou hoje, do esforço e da dedicação e força de vontade que ele teve e poder conquistar tudo que ele conquistou até hoje. E não acabou ainda, tem muito por vir. Tem muito por vir ainda. Não, eu acho que... Também a ajuda que você deu pra ele, nossa, não tem igual, né? Ainda mais vindo de uma pessoa que ele confia, que sabe que é o bem pra ele. E o que eu gosto da sua história é exatamente isso aí. Assim, acho que muita gente tem esse pensamento que tem que ter faculdade, tem que estudar o dia, a vida inteira. Não é que não tem que estudar, mas também acho que não precisa se dedicar tanto ao estudo. Eu sei que é uma coisa difícil de se falar, mas eu admiro muito assim porque é um exemplo muito nítido, assim, de que a experiência vai te ensinar muito mais. Você pode aprender na teoria um monte de coisa, mas se você não botar isso em prática... Concordo. Você não vai aprender realmente de verdade. E no seu exemplo, você foi ali, meteu a cara, foi na sagacidade ali, não, eu sei isso aqui, mas eu vou aprender aquilo ali. Foi aprendendo, vai indo. Quando você vê, você é dono da carreira, dono, assim que eu digo, de forma mais gerencial, é dono da carreira dos maiores atletas brasileiros. Então, você aprendeu na coxa, na raça ali, na força de vontade. Para mim, isso é muito... Aprender na experiência é muito melhor do que aprender na teoria. Tem que ter... É bom ter os dois, mas eu acho que a experiência ali, fazendo, metendo a cara, errando, aprendendo no erro, sabendo que errar é necessário para aprender, para mim, isso conta muito mais do que, pô, vou gastar minha vida inteira estudando, mas não põe em prática. Tu foi ali no dia a dia... O meu pai... Exato. O meu pai sempre teve condições de pagar uma escola boa para a gente, naquela da raça do brasileiro, né? Pô, tu não vai para a escola pública, eu vou tentar de tudo pagar uma escola particular. O meu irmão conseguiu estudar, quando foi a minha época, meu pai já não tinha tanto dinheiro. Então, eu falei, pai, relaxa, vou a minha vida. Então, pô, eu queria viajar no skinboard, não conseguia, vendia minhas latinhas, fazia um trabalho num bar, fazia uns eventos de skinboard. Pô, já fiz muito evento de baile funk na época, para conseguir um trocado. Então, eu sempre tentava vender prancha de skinboard, organizava um evento, como eu não conseguia competir nos eventos internacionais, porque eu não tinha patrocínio e também não tinha trabalho, meu pai não tinha dinheiro. Eu fazia uns eventos regionais de skinboard, juntava o dinheiro das inscrições, pagava os atletas o que sobrava de venda de patrocínio, que eu vendia para os eventos, juntava e viajava para os Estados Unidos, para a França, para a Espanha, para o México. Então, eu fui um pouco aprendendo nessa garra, entendeu? O meu pai, é o meu espelho hoje de vida, ele é um vendedor nato, então, eu acho que tudo que eu hoje sei vender, vem um pouco do meu pai e, claro, aprendendo tudo também na marra, entendeu? Então, acho que com o Ítalo foi um pouco isso. Eu olhei para o Ítalo e falei, em 2015, quando ele fez final em Portugal, eu falei, caralho, eu estou do lado do meu amigo e além do lado de uma pessoa que eu acredito que vai ser um dos melhores do mundo muito em breve. Então, pô, não tenho faculdade, não tenho nada, o que eu faço da vida, estou naquela transição. Eu falei, ou eu começo a me especializar da forma que eu consigo, ou então vai chegar uma hora que eu vou ser somente amigo do Ítalo, entendeu? E eu falei, eu quero ser amigo do Ítalo, mas eu também quero trabalhar para o Ítalo, quero aprender, entendeu? Então, eu comecei a procurar atletas referências e o Gabriel Medina era uma dessas pessoas referências para mim, como o Charlão tratava o Gabriel Medina, depois eu fui procurar outras referências no mundo do futebol, no mundo dos esportes, os maiores atletas. Então, eu comecei a cavar até onde eu consegui para poder aprender, porque eu me lembro como se fosse assim, eu falei, putz, se um dia eu tiver que trabalhar para o Ítalo, ele vai me dar essa chance, por eu ser amigo e pela confiança, pela confiança chegar um pouco à frente também, só que assim, ou eu mostro trabalho, ou eu mostro interesse, ou mostro criatividade e muito esforço, ou então ele vai chegar uma hora e falar assim, pô, a gente precisa de alguém um pouco melhor, entendeu? Então, eu também sempre tive muito o pé no chão, eu sabia que sempre tinha pessoas, sempre vai ter pessoas melhores do que eu, entendeu? Só que eu tive que trazer pessoas melhores do que eu para o nosso lado, para que o Ítalo também tivesse um ótimo suporte, entendeu? Então, o Ítalo, ele é hoje quem ele é, por mérito total do Ítalo, mas acho que também nós fomos crescendo junto com a equipe, entendeu? Ele me deu essa liberdade, primeiro de tudo, de trazer pessoas que ele pudesse confiar e pessoas muito melhor do que eu, porque como eu não tinha faculdade, eu não conseguia aprender algumas coisas que são necessárias, técnicas, entendeu? Muitas vezes o técnico, eu não conseguia aprender e quem está na faculdade consegue aprender essa parte técnica, só que a parte ação, a parte rua, a gente já tinha ao longo do caminho, né? Então, pô, trouxe o Xisto, eu tenho uma mãe hoje, uma mentora, Thaís, pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, que são mega experientes em suas áreas, o Xisto hoje é um dos maiores advogados do Brasil relacionado à carreira esportiva, ao meu ver, entendeu? Ele hoje é uma das pessoas frente do Neymar, pouco se fala disso, mas... O Xisto, além de participar da nossa equipe, ele é um grande mentor meu e toda a nossa equipe, então o meu sucesso, se eu posso um dia dizer isso, eu devo muito a essas pessoas, entendeu? Primeiramente a Deus e essas pessoas, esses mentores da vida que me chegaram e me ajudaram e tiveram disposição para me ajudar, entendeu? Então, acho que é na garra, é na raça, faculdade é assim, necessário, mas depende para, ao meu ver, depende para onde é que tu vai, entendeu? Para qual caminho você quer seguir. Sua atitude do lugar. Exatamente. Isso. Porque, às vezes, pode ser quatro anos, os melhores anos da tua vida, mas também pode ser os quatro anos que pode se perder, entendeu? Então, eu sinto falta, sinto uma faculdade, mas o meu pai, como não me deu essa oportunidade, eu também não tinha essa oportunidade financeira, eu tive que correr atrás. Então, pô, hoje em dia eu compro audiolivros, hoje em dia eu compro cursos online, hoje em dia eu assisto palestras, vou atrás dos conhecimentos técnicos de pessoas especialistas no mercado para poder eu dar esse contraponto, essa ajuda para o Ítalo diretamente, entendeu? Então, vai muito esforço nosso com a equipe, constantemente aprendendo. É, por isso que eu gosto, assim, tipo, mídia social, internet, YouTube, se você quiser se dedicar mesmo, dá para aprender muita coisa online, no audiobook, YouTube, eu também todo dia agora eu tenho que dirigir para o trabalho, 40 minutos para lá, 40 minutos para cá, eu falo, o que eu vou fazer nesses 40 minutos? Ficar escutando música é bom, só que o que eu posso fazer para me ajudar? Nossa, eu toco um audiobook todos os dias, estou já no oitavo. Eu gosto de ler, cara, eu não tenho paciência para ler, porque eu sento para concentrar, olhar para o livro e começar a ler, minha cabeça começa a pensar em várias coisas que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, e tentando estar um passo à frente de muitos projetos e pessoas, não consigo. Aí, um influencer aí que eu sigo, que é o Rayan, que eu acho que ele é muito engraçado, falou, meu irmão, enquanto as pessoas estão assistindo podcast, nada contra, eu estou matando um livro por dia, entendeu? Então, assistam podcast, mas não deixam de matar o livro para quem gosta, né? Tem pessoas, eu aprendi inglês ouvindo música, ouvindo Justin Belake, ouvindo Chris Brown, ouvindo Rihanna, um RB, um RB mais lento, mais suave, onde fala-se palavras comuns de comunicação. E dá para acompanhar um pouquinho mais isso. E dá para acompanhar um pouquinho mais. Então, quando esse influencer falou de audiobook, eu falei, caramba, eu aprendi, grande parte do meu inglês foi com música. Então, por que não eu começar a ler livro por audiolivros? Aí foi nessa que eu comecei a me relacionar e tentar aprender mais a parte técnica, eu falei, putz, brilhante. E hoje eu posto na internet que eu estou escutando audiolivros, que é a única forma que eu aprendi de ler livro e eu sinto que outras pessoas compartilham da mesma dificuldade que eu tenho, entendeu? Então, eu estou passeando com a minha filha, estou andando com o cachorro, passeando de bicicleta, caminhando, o audiolivro tentando aprender, tentando anotar e assim a gente vai tentando as melhores formas para aprender tecnicamente o que a gente mais gosta de fazer, né? Exato, eu estou do mesmo jeito, porque eu não tenho tempo para sentar e a mesma coisa assim, por causa do filho, trabalho e tudo, eu não tenho tempo para sentar e ler. Eu não tenho tempo para sentar e ler, então eu escuto o audiobook dirigindo para o trabalho e voltando. Às vezes eu falo, ah, vai demorar uma hora para ir para o trabalho, eu pego o trânsito, eu falo, lindo, beleza. Bora. Aí fico no carro só escutando, nossa, é a melhor coisa, eu estou no oitavo, acho, em dois meses, cara. Eu estou no sexto. E assim, vai mudando a tua vida, tu vai solvendo essas informações. É. É. Pô, é muito bom, muito bom, isso é muita, ajuda demais e é muito legal você falar isso, porque as pessoas têm que saber que, assim, tem muita gente que fala, ah, essa pessoa está lá em cima ajudando o melhor atleta do mundo, provavelmente foi para uma escola boa, teve oportunidade financeira boa, mas não, é tudo na raça, é na raça. Você vai indo, vai ajudando, teve a oportunidade de ajudar um amigo e falou, pô, eu vou agarrar isso aqui, como você falou, vou agarrar isso aqui, vou procurar as melhores pessoas para eu me espelhar e dali vou procurar as melhores pessoas para trazer aqui perto de mim para eu aprender e também me dar uma orientação e com isso eu vou procurar outras coisas para eu poder aprender para, pô, realmente ajudar meu amigo, não só estar aqui de amigo e tal, pô, vamos lá, amigão, não, ajudar. Ah, essa aí, pô, para as pessoas saberem disso, para mim é uma inspiração do caralho, porque você pode identificar uma oportunidade e aí se instalar naquilo da melhor maneira, de realmente, genuinamente, ali ajudar, né, e ser o melhor possível, é isso que tem que ser. Exato, acho que hoje a tecnologia veio trazer muita coisa boa para a gente, né, então, pô, você só fica no celular, pô, você só fica no computador, sim, mas eu estou aprendendo, eu estou lendo, então, ao invés de seguir milhares de influências, eu só sigo um ou outro, mas eu sigo várias páginas para aprender, páginas de marketing, páginas de publicidade, então, é, a gente, é um saco, é, mas a gente tem que olhar sempre o lado bom do que a tecnologia ou de que essas novidades no mundo do dia de hoje estão aqui para nos ajudar, então, ou a gente rentabiliza o máximo possível, ou nós vamos toda hora estar criticando e julgando coisas novas que aparecem, nunca vão deixar de aparecer coisas novas no mundo de hoje, né, nós que temos que nos adaptar a esses momentos, então, acho que, é, eu aprendi um pouco com isso, então, pô, eu usei muito os voos também, é, os voos que a gente faz para o tour, em vez de ficar 12 horas no voo, dormindo, pô, econômica, as costas ali mata, eu costumo pegar os voos de manhã, diurno, então, eu durmo o dia inteiro, durmo bem, mas quando eu estou diurno, sentado, eu finjo que eu estou num voo, numa sala de aula, então, eu fico sentado, coloco o meu computador e começo a estudar, eu baixo todos os cursos online que tem, entendeu, ponho lá o curso online e fico estudando, pum, 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 aí deu 5 horas de estudo, bateu aquele soninho, dou uma dormida, quando volto, eu volto assistindo o Netflix sobre uma história de um atleta, sobre uma história de um manager, de um profissional, exatamente, então, como eu não tive faculdade, não tive essa oportunidade de fazer faculdade, eu tive que tentar achar esses gatilhos mentais, esses buracos na minha vida, que é um pouco trabalhosa, assim, pô, tenho que aprender, ah, não dá, pô, tu viaja com o Ítalo 24 horas, não consigo, não consigo, pô, quem me conhece sabe que além de ser, trabalhar pro Ítalo, eu sou amigo, então, quando eu falo que eu sou amigo, a gente faz comida, faço foto, faço vídeo, faço tudo pro meu amigo, porque eu tenho uma admiração pelo Ítalo pessoa, Ítalo profissional, então, em minha vida, quem me conhece no tour, eu acordo 6 horas da manhã, sou o primeiro a acordar, 5 horas da manhã, e sou o último a dormir, finalizando a cozinha, ainda tem tempo de falar com a família, ainda tem tempo de fazer uma reunião, então, acaba 1 hora da manhã, então, eu falei, caramba, não consigo estudar, não consigo fazer essas coisas, então, como é que eu consigo? Então, eu começo a olhar pro meu dia inteiro, minha vida inteira, começo a achar buracos, então, são esses buracos, vou passear, vou na bicicleta, audiolivro, trânsito, audiolivro, tô num voo, 12 horas de voo pra Doha, pra Dubai, sento, já tenho os meus cursos todos baixados, e começo a aprender, a parte técnica que, hoje em dia, a internet trouxe isso pra gente, como eu não consigo estar numa sala de aula, tô numa sala de aula virtual, então, acho que são esses gatilhos mentais que a gente tem que aproveitar no dia de hoje, é como você disse, também, a gente nos identificamos por um audiolivro, e acho que é isso, a gente vai aprendendo com as pessoas, e vamos descobrindo novas formas. Eu também acho, e eu aprendi muito isso depois de eu garei pai, porque o nosso tempo é todo encaixadinho, o nosso tempo do dia, se tu não conseguir organizar ali três horinhas pra estudar, três horinhas pra fazer seu próprio projeto, não dá, vai passar. Não dá. E aí a galera assim, que tem tempo, tua esposa chama, aí tu vai ter que ir lá. Tem que ir lá. Aí tu tem que ir organizando o dia. E aí assim, a galera assim, de repente, quer aprender muita coisa, mas pô, gasta oito horas, seis horas assistindo série de Netflix, pode dar uma repensada. Pô, em vez de gastar seis horas, vou gastar duas, e as outras quatro, umas outras, não, de quatro às cenas, mas as quatro horinhas aqui, eu vou assistir alguma coisa que me adicione, de alguma forma, de alguma coisa, ao recurso que eu quero ter, né? tem que começar a pensar assim, nas coisinhas. Por exemplo, eu fiz um conteúdo no Instagram, falando assim, do que eu, eu meio que treinei ali, meu algoritmo de, me servir coisas que eu quero, né? Porque às vezes eu tava ali no Instagram, subindo, descendo, aí eu via só piada, via só jogada de futebol engraçada, via pegadinha, essas coisas, eu falei, caraca, eu fico aqui, às vezes, acordo cedão, pra acordar cedão na corrida, mas gasto 20 minutos antes da corrida, só ficando no Instagram. Eu falei, cara, eu vou parar, não é que eu vou parar de ficar no Instagram, eu vou fazer o Instagram, me adicionar de alguma forma. E oferecer coisas, eu fui adicionando várias, é, fui adicionando várias contas, que, que me ensinam coisas, né? Coisas, influenciadores que ensinam, é, ou contas que são inspiradoras e tal, pessoas que estão, fazem um tutorial, alguma coisa, eu fui adicionando, fiz umas 5 às 7. E aí, eu botei de jiu-jitsu também, que eu treino, né? Porque, pra mim, tá em forma boa, assim, me ajuda também, pra pensar melhor. Aí, mano, eu fui todos os dias, assim, ó, só, passava uma coisinha de piada, alguma coisa que eu não gostava, passava rápido. Aí, chegava um negócio que eu gostava, eu parava, clicava, mandava pros amigos, comentava, entrava no negócio, só, tipo, avisando o Instagram, ó, isso aqui é coisa que eu gosto. Só quero isso. E aí, daqui a pouco, agora, é, o meu feed agora é só isso. Então, os 20 minutos, às vezes, que eu fico ali, a mais, que eu não precisava estar, pelo menos, tô fazendo alguma coisa, assim, que tá me ajudando, tá me dando informação, que me ajuda. Então, começar a pegar essas coisas, assim, todos os dias, todas as coisinhas do dia inteiro, vai te ajudando, vai te adicionando, quando você vê, assim, seu mundo é só isso. Então, você vai, você vai caminhando no automático ali, fazendo as paradas, quando tu vê, a coisa muito, que era muito mais difícil antigamente, é muito mais fácil agora, porque seu mundo é só isso, né? Exato. Eu acho que também, tu vai um pouco do, do, dessa parte do Instagram, né? Tipo, ah, eu amo o Mark Cuban, né? Pô, eu gosto muito, tem um, pô, estudei a história do cara, então, não é só você seguir o Mark Cuban, porque ele não vai te entregar esse tipo de conteúdo, né? Então, às vezes, eu nem sigo o Mark Cuban, porque ele não vai me entregar esse tipo de conteúdo, vai, outras páginas vão entregar tipos de conteúdo do Mark Cuban, então, acho que, exatamente isso, pô, meu Instagram é isso também, é lá marketing, é lá pessoas que falam, o Gary, o Gary Vernuk, que é um cara que tá 24 horas toda hora, tá assistindo os vídeos dele, que fala de marketing, social media, novas plataformas, então, né? eu tô igual a você, brother, exatamente. É irado ouvir isso. É, eu tô assim mesmo. E, pô, assim, o que eu acho, assim, uma parada que eu queria também aprender, eu mesmo, Porque eu vejo, assim, alguns atletas que falam, pô, Felipe, você tem como me ajudar e tal, você conhece uma galera, eu falo, pô, eu acho que tenho, só que eu, assim, não tenho noção, eu imagino que a coisa mais difícil pra você, de repente, foi lidar com, é, patrocinador, não só, assim, achar patrocinador, mas lidar como, como negociação, como é que você, 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 minha pergunta é, como você achou essa parte difícil, qual foi a parte mais difícil de lidar com o patrocinador? Não, sinceramente, acho que a parte que o patrocinador é a parte mais fácil, ok, é a minha visão, e do que eu tenho aprendido com, com, com as pessoas à volta, a parte mais difícil é sempre você, eu não falo do Ítalo, ok, eu falo do atleta em geral, ok, porque é um ativo, é um ativo que tem vontade, é um ativo que quer fazer as coisas, os atletas querem fazer as coisas, e muitas das vezes, é, uma comparação, assim, muito, muito rasa em relação a isso, tu tá numa empresa, você tem planejamento, você tem as coisas que funcionam mecanicamente, e que não vai desviar muito aquele caminho, porque, foi um planejamento que foi designado desde o início do ano, não entendo muito de business, mas, acho que as pessoas que estão à frente de empresas, seguem um, um padrão, um organograma daquilo que vai acontecer, né, quando hoje você toma conta da vida de atletas profissionais, de celebridades, de artistas, são ativos que têm vontade, então, eles vão decidir fazer muitas coisas, que, às vezes, para o negócio não é bom, mas, para ele é, entendeu, então, não falo isso com o Ítalo, porque, o Ítalo é a pessoa mais perfeita para tudo isso, é um cara que não bebe, é um cara que não fuma, é um cara que faz tudo ali, by the book, corretamente, patrocinador, eu acho que, é por isso que o Ítalo hoje, tem uma prancha hoje, recheada, não somente de adesivos, mas com patrocinadores de renome, entendeu, então, temos lá, Banco do Brasil, maior banco do Brasil, pô, Bridgestone, maior empresa de pneus do mundo, temos Vivo, telecomunicações na Europa, Brasil, então, temos parceiros, Red Bull, quem diria está na Red Bull, Oakley, enfim, todos os nossos parceiros, então, é minha visão, ok, então, eu acho muito fácil você lidar com os patrocinadores, porque você tem que seguir o guia, os planejamentos, os organogramas que são lidados, se você seguir, e você entregar um pouco mais, sendo mais criativo, são parcerias duradouras de 5, 10 anos, e é o que nós vivemos hoje com o Ítalo, hoje, é, eram patrocinados pela Oi, pô, o Ítalo tinha a Oi 5 anos, a Oakley está 13 anos na prancha do Ítalo, a Bilabong está 10 anos na prancha do Ítalo, a Cariúma está 4 anos na prancha do Ítalo, você começa a criar relações, que fica muito fácil de lidar com o patrocinador, para atletas que são tranquilos, então, não falo só de atletas, hoje você vê o mundo das celebridades, que também, com as mídias sociais, tem patrocínios, tem contratos anuais, que quase são correlacionados com atletas, eu acho que minha visão é muito difícil, você lidar com a pessoa, a pessoa, então, o ativo que tem vontade, hoje eu quero ir para ali, mas você não pode ir para ali, amanhã tem que acordar às 7 horas da manhã, você tem que fazer os seus compromissos, então, a gente vê vários escândalos de atletas, de celebridades, de pessoas, a gente não julga a pessoa em si, porque são ativos que têm vontade, ele tem vontade de fazer outra coisa, então, você lidar com empresa, você já sabe, com patrocinadores, você já sabe o que vai acontecer, e você tem que cumprir, claro, existe resultados que a gente não consegue prever, que a gente não consegue planejar, porque o mundo dos esportes é desse formato, é um campeão, não são 10 campeões, daquele determinado esporte, mas se você tiver uma relação muito perfeita com os patrocinadores, eles vão continuar contigo, até mesmo sem título, o Ítalo ficou dois anos sem ganhar um evento, sem fazer uma final, e estamos com os patrocinadores ao lado, porque ele transmite também essa confiança com os patrocinadores, não quer dizer, exatamente, claro, a medalha entra um pouco aqui, com um peso grande, mas acho que a personalidade do Ítalo, é muito forte relacionada, nesse sentido, de ter uma boa relação com as empresas, então, eu acho que é um convívio mútuo, tem que estar todos juntos, e falar na mesma língua, entendeu, então eu aprendi que não adianta, só porque o Ítalo, o atleta, o meu atleta é o melhor do mundo, que eu tenho que exigir da empresa, não, eu vou dar mais à empresa, não só o que eles pedem, e acho que assim a gente cria uma relação, boa para todos os lados, entendeu, então, ao meu ver, é uma relação tranquila, você lidar com atletas, com celebridades, com personalidades, é um pouco mais difícil, não vou dizer que é o impossível, entendeu, então, acho que eu tenho, do pouco que eu aprendi, nesse meio esportivo, nesse meio de celebridades, eu, respondendo a tua pergunta, eu não acho tão difícil lidar com patrocinador, é muito difícil o quê? Você ir atrás deles, você criar relação, você ter conexão, você ter o networking, também que estava querendo, é, exatamente, essa acho que é a pergunta mais específica, que eu queria fazer também, entendeu, assim, lidar com negociação, imagino que assim, não ter uma ideia de quanto cobrar, de quanto pedir, de quanto ser justo, e aí, né, porque assim, vamos dizer que a gente está querendo dar uma, vamos dar uma, uma, uma ajuda a atletas que estão começando agora, crescendo agora atrás de patrocinador, uma pessoa como o Ítalo, um pouquinho mais fácil, porque patrocinadores meio que vêm a ele, né, com propostas e tudo, alguns, aí o seu trabalho é filtrar, até mesmo na, desculpa interromper, até mesmo o Ítalo, a posição que está, nós temos que ir atrás, nós temos que bater nas portas, é, claro, o crachá que a gente mostra é um pouco mais fácil o acesso, né, você entrar num prédio, numa sala e se identificar, mas não é só esperar e vir que não vai acontecer, a gente tem, não vai vir, em outros esportes, atletas que são mega campeões, que não tem parcerias, que não tem patrocinadores, entendeu? Sim, sim, ainda mais forte assim, então, qual é o processo em si, você diz assim, mais ou menos em alta, vocês, vamos dizer que, vocês sentam e falam, vamos atrás desse, esse patrocinador aqui, é o perfil do Ítalo, a gente gostaria de mesmo, meio que ter esse patrocinador X aqui com a gente, esse é o processo em si, você senta, pensa, faz um brainstorm assim, aí dali você vai, faz o que? Você começa a ver quem pode conhecer certa pessoa, para ir bater na porta, etc? Exato, eu acho que é um processo um pouco criativo entre as duas partes, entendeu? Do nosso lado, como manager, a gente tem que entender quais são os sonhos do atleta, porque, como todo atleta, como toda celebridade, eles sonham em um dia ser patrocinado, né? Pô, meu sonho, sempre foi fechar com a Red, como atleta de skin box, sempre foi fechar com a Red Bull, com a Oakley, que foram empresas que eu nasci, Nike, nasci ouvindo e participando, são empresas que estão no mercado hoje, de muitos anos, de décadas, né? E de histórias, então, acho que você tem que ter um trabalho conjunto, com a personalidade, com o ativo, e tentar entender com ele, quais são os primeiros sonhos, marcas que ele um dia almejaria ter, como parceiro, ok? E o segundo passo é não criar expectativa, porque todos os atletas acham que é muito fácil, agora eu estou sendo o seu manager, sou o seu parceiro, vai ter todos os patrocínios, não, não vai ter, primeiramente tem que, a expectativa tem que ser um pouco mais abaixo do que o normal, e terceiro, a pessoa tem que saber que os patrocínios vêm, e nós vamos atrás, de acordo com o resultado que eles performam, entendeu? Claro, existem conexões, que ao longo do caminho, a gente vai criando, vai conhecendo pessoas, e eles vão acreditando no nosso trabalho, que é fácil a gente, às vezes, pedir um apoio, pedir um patrocínio para empresas, que já estão no nosso pool de negócios, que já estão ali no nosso dia a dia, então, é fácil você ligar e falar, poxa, tem esse atleta, ainda não é ninguém, mas tem uma carreira brilhante pela frente, ele é assim, assim, assado, o investimento vai ser um pouco menor, como é óbvio, porque você está apresentando, um projeto novo para uma empresa muito maior, mas acho que nesse momento também você tem, os atletas têm que entender, as pessoas têm que entender que é muito mais fácil, você que ainda não chegou no patamar que você gostaria de chegar como performance, está ao lado de empresas que vão te dar projeções muito maiores do que você está esperando elas virem, e te patrocinarem com uma bolsa de dinheiro gordo, entendeu? Então, acho que isso muitas vezes não vai acontecer, é um trabalho, muitas vezes, ingrato do nosso lado, porque é um trabalho transparente, como é que fala? Invisível, é um trabalho que as pessoas não vê, é um trabalho que a gente bate porta a porta, que a gente conversa, é um namoro, hoje você tem uma namorada, você não vai casar no segundo dia, no terceiro dia, então tem uma relação até chegar àquele casamento, tem pessoas que demoram 10 anos para casar, tem pessoas que demoram um ano para casar, tem pessoas que na próxima semana já noivou e já casou, eu acho que é um pouco, é um relacionamento, você tem que ter, não só do nosso lado, do lado deles também, a partir do momento que você apresenta uma proposta, ele não vai aceitar sim ou não, eles vão atrás para saber quem é um atleta, eles vão atrás para saber se o Instagram do atleta, corresponde com as ideologias da empresa, o que a empresa transmite na internet, então eles vão atrás de tudo, eles sabem quem você é, com quem você vive, então do outro lado como parceiro, eu acho que eu faria o mesmo, se eu vou patrocinar o podcast do Felipe Marcondes, eu vou lá saber quem é o Felipe Marcondes, quem é o Felipe Marcondes, já foi preso, já não foi, anda com pessoa boa, vou ligar para as pessoas que estão à volta do Felipe Marcondes, olha, como é que é o Felipe Marcondes? gente boa, comunicador, acho que essa procura, essa pesquisa vai haver do outro lado, então às vezes os atletas, e eu também tinha esse pensamento, pô, na Oakley tem tanto dinheiro, por que não pode me dar só 500 dólares, por que não pode me dar só um óculos, entendeu? Então acho que tem muito essa visão da nossa parte como atleta, que eu também já fui atleta, e agora que a gente botou um pouco do outro lado, a gente entende um pouco como é que funciona a cabeça dos gestores que estão à frente das grandes empresas, entendeu? Então é um trabalho um pouco longo prazo, é normal a gente querer tudo para amanhã, daqui a um mês, daqui a uma semana, é um trabalho que começa médio, longo prazo, para você saber se você está apto a receber aquele patrocínio, entendeu? Quando o patrocínio chega a você, ele já fez uma procura de duas semanas, de três semanas sobre quem é você, entendeu? Não foi do nada. É importante, não foi do nada, exatamente, entendeu? Então, pô, é importante, é um trabalho às vezes invisível, às vezes ingrato, pô, você não está fechando nada para mim, entendeu? Não espera, também não sou eu, também é você, então é um trabalho conjunto, ou vocês estão juntos, ou a equipe está junta, ou o atleta, ou o manager estão juntos, ou os resultados, se for para daqui a um ano, dois anos, quase a certeza que pode não dar certo, a não ser que o atleta seja muito rápido, pum, 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 campeão nacional, campeão mundial, campeão olímpico, e aí vem tudo à tona, né? E eu acho que eu já vi outras coisas nesse sentido. Isso é irado saber, porque eu falo muito isso da nossa vida pessoal, assim, quando a pessoa fala, ah, eu não estou indo bem aqui no trabalho, começa então a ver o que está acontecendo na sua vida pessoal, na sua vida, esse relacionamento com você mesmo, você está sendo uma pessoa honesta com você mesmo, você está sendo uma pessoa honesta em casa com a mulher, ou com o marido, você está sendo legal com as outras pessoas, o que você está fazendo, é muita festa, aí depois você vai descobrir o porquê você não está indo bem lá no trabalho. não é diretamente tudo relacionado, é um ciclo de coisas que faz você ser X em um lugar. E eu acho que com o atleta, você falando assim, veio isso na cabeça, porque com o atleta, ainda mais ainda, você tem que ter a base, claro, sua base tem que ser performance, você está indo bem, tudo bem, beleza, uma caixa ali, puff, cheque. Qual outra coisa? Você é uma pessoa boa, você está sempre ali focada fisicamente, está tentando melhorar, anda com as pessoas certas, não está na festa direto, aí tudo isso é relacionado, que é uma coisa que a marca vai olhar e vai falar, pô, agora sim, agora eu posso ir e botar meu dinheiro aqui e fazer aposta nessa pessoa, porque essa pessoa não só faz uma performance boa, mas também, de repente, se toma conta, toma conta do seu próprio pessoa, do seu corpo, do físico, do mental e tudo, aí sim a pessoa vai, o patrocínio vai e vai ajudar. Muita gente que eu escuto assim, pô, mas essa pessoa, o meu filho ganhou tudo, ele está indo bem aqui e tal, mas aí você olha, como você falou, você olha no Instagram da pessoa, está em festa, está não sei aonde e tal, aí é difícil, é uma coisa que sim, atleta, tem que ser atleta 24 horas, não é só atleta na água, essa época já passou, essa época já passou, hoje em dia você tem que ser um atleta mesmo, ainda mais no surf, agora os atletas, os surfistas são atletas reais, assim, em termos de físico, mental, melhorar como pessoa, é tudo, é tudo uma combinação que vai fazer esse milkshake aí para te ajudar a pegar patrocinador, e aí tem uma mais, se a pessoa consegue ser carismática, benquista, fazer um entretenimento, aí tem uma mais, claro que ajuda, mas ser atleta completo é 24 horas por dia. Não é? Eu concordo, acho que, tem que saber, eu fui numa palestra uma vez, e o Oscar disse isso, o Oscar do basquete, o Oscar Schmidt, e ele disse, de várias palavras, foi uma que ficou na minha cabeça, foi, o impossível só vai chegar a você se você estiver preparado, entendeu? E volta aquilo que tu falou, é um ciclo, não adianta, ah, eu sou bom, sou, tu tem um talento, tu tem um talento, mas tu está se preparando, tu está fazendo, o que tem que ser feito, acho que, acho que tem, tem coisas que a gente tem que tirar da nossa vida, que não dá certo, porque vai te interferir lá na frente, entendeu? Então, pô, você olha mais o Felps, você olha a Isen Bolt, não são, não são coisas que nós estamos falando da boca para fora, são pessoas, são atletas de altíssimo nível, de alta performance, que nos mostraram que a vida do atleta é muito boa, ganha-se muito dinheiro, mas você tem que ter, tu tem que ser determinado, tu tem que saber o que é que você quer, então, esses nomes que nós vemos hoje, Stephen Curry, pô, fui ver o filme do Stephen Curry, né, do basquete, caramba, o cara, meu irmão, o cara era o menor da liga, o cara era o impossível ser jogador de basquete, impossível ser tudo aquilo que a gente sabe do basquete, era impossível ele se dar bem, falou, é? Não vou me dar bem? então vou ser o melhor atirador do mundo, mas o cara não erra, o cara não erra, então, ele saiu... Todo dia, todo dia. Exatamente, o cara não erra, o cara descansa de longe, pô, eu tinha raiva de, eu torço muito para o Lakers, né, quando ele pegava na bola, eu tinha raiva do cara, mas pô, ele treinou muito para isso, entendeu? Ele perguntou, quantas noites ele não dormiu, pô, quantas noites ele não, ele deixou de sair com os amigos, deixou de sair com a família, deixou... Pô, o Lebron James, o Mamba Mentality, o Kobe Bryant, o cara antes da academia, o cara malhava às seis, ele malhava às três horas da manhã, então, acho que não tem rota a ser criada, acho que tem muitas rotas a serem seguidas, de atletas de sucesso, que você tem que olhar, claro, nem sempre são 100% de sucesso, mas tem que sempre pegar as coisas boas, e inserir para você mesmo, se não, acho que é como tudo na vida, não é só no esporte, é na sua vida, é na minha vida, se você quer ser o melhor na tua área, foca nas pessoas que são de bom coração, no que tem que fazer, e vai atrás. Exato. Eu fui para o Brasil, faz um mês, eu acho, um mês e pouquinho, e aí eu fui jogar uma pelada, e aí depois a gente estava lá conversando, bebendo uma cerveja, e aí o moleque lá que joga a bola bem, a gente estava conversando sobre um cara lá, que virou profissional, que todo mundo conhece, e é amigo desse cara que joga bem também, a gente estava conversando, ele falou assim, é, dava para eu ser também, só que ele teve mais sorte que eu, eu falei, não, peraí, não foi não, não foi sorte não, porque o que eu te conheço, você bebe cerveja aqui, não, tem sorte, mas assim, é o que você falou, tem que estar preparado, eu falei para ele assim, pelo que eu te conheço, você bebe cerveja já faz uns 15 anos, então aquele sábado lá que a gente andou, 15 anos atrás, aquele sábado quando a gente saiu bebendo cerveja, você acha que ele estava bebendo cerveja também? Lógico que não, aí outro domingo que a gente acordou de ressaca, aí resolveu ir para a praia para curar a ressaca, você acha que ele estava na praia curando ressaca? Claro que não, segunda-feira ele já estava três dias na nossa frente, e aí ele estava ali, aí você começou, você treinou na segunda não tão bem, porque bebeu sábado, fez nada domingo, segunda não treinou tão bem, terça você já começou a treinar ok, quarta foi teu pico, quinta você voltou a beber. Aí já descambilou tudo. Aí já descambilou tudo, voltou lá atrás de novo, aí o cara que você está falando que está, 15 anos depois, você está falando que foi sorte, ele está fazendo isso há 15 anos, sábado, ele não olha nem na direção de algo, de festa, nada, ele está treinando, está puxando o ferro, está estudando, está assistindo televisão. O Félix falava isso, pô, ela treina de segunda a sexta, tudo certo, eu treino segunda a sexta, sábado e domingo, porque se eu treinar sábado e domingo, eu vou estar mais à frente daqueles que não treinam de sábado e domingo. Se eu acordar às 5 horas da manhã para treinar, e as pessoas que acordam às 8 horas da manhã, eu vou estar mais à frente ainda daqueles que acordam 8 horas da manhã. Então, estava sempre um passo, existe o normal, você trabalhar de 8 às 6 da tarde, ou ele trabalhava de 5 da manhã às 8 da noite, então ele estava sempre à frente da galera, então, pô, olha o resultado do cara, entendeu? Então, acho que é muito isso, acabou de dizer agora, com uma história super real, dentro de casa, né? É, é, e aí a pessoa, tem uma frase que fala, né, você vai trabalhar 10 anos para ser bem-sucedido, e no dia que você for bem-sucedido, as pessoas vão falar que foi do dia para a noite, só que demorou 10 anos para você conseguir dar aquele passo. Eu já vi essa também. E aí, eu acho que, ainda mais atleta, atleta principalmente tem que pensar nisso, na minha opinião, que assim, tudo que você faz no seu dia-a-dia vai relacionar ao seu desempenho e ao seu sucesso ou não, porque você vai construindo ali, um pouquinho a pouquinho. Eu acabei de falar de audiobook, né, audiolivro, eu acabei de escutar o Hábitos Atômicos, e fala muito disso, de criar hábitos todos os dias para melhorar 1% ao dia. E isso não encaixou na minha cabeça, falei, como assim melhorar 1% ao dia? Pô, não entendo esse conceito. Aí, depois, eu comecei a falar, cara, eu vou fazer, eu vou, assim, malhar todo dia, fazer alguma coisa, mesmo que seja 10 minutos ao dia. Aí, eu falei, pô, eu vou fazer só para ver como é que fica. Cara, assim, depois de duas semanas, você vê que, caraca, realmente melhora, você melhora, assim, 1%, 1% você melhora ao dia. Você está ali, caraca, agora eu me sinto bem. Agora eu estou vendo um pouquinho mais músculo no corpo. Agora eu estou tendo mais energia. Aí, hoje, pô, não estou com zero vontade de fazer isso. Zero vontade, vou fazer não. Aí, tu vai lá, não, vou fazer pelo menos 10 minutos como prometi. Eu vou lá, faço 10 minutos, aí volta aquela sensação toda. Caraca, estou bem, estou bem. Aí, eu comecei a entender o que ele quis dizer. Melhorar 1% ao dia é estar fazendo ali, né, uma coisinha, mesmo que seja o mais insignificativo possível. Você está fazendo a coisinha ali que você vai vendo. Você vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando. Cara, quando você vê, aquilo ali acumulou que nem taxa de governo. Está lá em cima. Você está com tanta coisa que você fala, caraca, está ajudando demais. Exato. E tu vai, tu vai. Porra, o Ítalo faz muito disso, né, ele sempre viu o Ítalo acordar cedo, em Belos, naquele frio do caramba, no escuro e está entrando na água. Aí ele vai, malha, está aqui. depois que ele ganhou, não, antes de ele ganhar Gold Coast, que foi a primeira vitória dele ali. Não, Belos, ele ganhou Belos, mas depois... foi Belos, foi Belos. Eu lembro que... Foi Belos, foi Belos. Antes de ele ganhar Belos, eu lembro que... É, o Gold Coast. E aí foi o ano que ele foi campeão. É. Eu lembro que antes de ele ganhar Belos, a gente estava no Gold Coast. E ele ainda estava assim, ele não estava com o físico que ele está hoje. E ele tinha acabado de pegar uma nutricionista. E eu lembro que, tipo, em um mês, assim, o corpo dele já começou a mudar. E o surf dele começou a ficar mais leve. Eu falei, caralho, tu está focado? Ele falou, cara, peguei um nutricionista, agora as coisas estão mudando. E aí você vê, ele foi nutricionista. E aí começou a malhar. E aí começou a focar mais, acordar mais cedo, fazer tudo isso. Foi campeão mundial. não é por acaso, não é sem querer. Não foi sorte. Não, não é. Foi tudo aquilo lá de trás, com o talento que ele tem. Ele soube, talento eu já tenho. Agora falta eu encaixar todos os quadradinhos aqui certinho para eu ficar acima de todo mundo de uma forma que ninguém vai pegar. Exatamente. E os atletas que estiverem nesse caminho para cima eu acho que tem que focar nisso. Foca nas suas coisinhas pequenas todos os dias para te ajudar. Todos os dias. Vai subindo, vai subindo. Não só nas coisas para te ajudar, não só adicione, mas também tire as coisas que não te ajudam. Também. Se tem ali uma pessoa que está sempre te botando para baixo, sempre com pensamento positivo, cara, dá uma afastada. Dá uma afastada. Se tem uma pessoa que está sempre ali tipo, vamos beber uma cervejinha de leve ali, faz problema. Não dá uma afastada. Não dá nada não, bebe só uma cervejinha. Obrigado. É para sexta-feira, é sexta-feira. Amanhã não tem nada para fazer. Confia, sábado tem gente treinando. Domingo tem gente treinando. Aquelas pessoas que estão vindo com tudo atrás de tu. Ainda mais quando chega no turno, todo mundo ali com a faca no dente já querendo te anular. Se tu não for todo dia melhorando, e ainda tem um atleta que tem o risco de se machucar, machucou, fudeu. Como é que faz? Se tu não estiver ali no ritmo bom. Sinistro. Esse pensamento assim é muito bom. Essa do Ítalo que tu contou aí, essa do Ítalo que tu contou do Mick Fennie é foda, velho. Eu lembro disso e quando ele chegava na praia às cinco horas da manhã que ele viu que o Mick Fennie estava na água já, ele que esse cara vai acordar primeiro que eu. Ele não vai treinar primeiro que eu, ele ia acordar. Ele chegava na praia e ele, cadê você agora, Mick Fennie? Parece que ele chegava pra trilher na praia. Então acho que até mesmo as rivalidades que você vai trazendo pra você é bom pra você crescer pessoalmente. O Mick Fennie é um ídolo do Ítalo. Era um ídolo do Ítalo que no tour se tornou uma rivalidade sadia, mas uma rivalidade que cresceu o profissional dele. Entendeu? Então acho que é isso que tu falou ver essas memórias que é muito boa e precisa mesmo trocar pessoas, troca pessoas, troca movimentos, troca lugares, troca atitudes, tudo. Eu sou um cara muito católico, eu sou muito de igreja e acho que tu tem que seguir sim as coisas corretas. Entendeu? Fazer pelo certo, fazer as coisas corretas, ajudar as pessoas, senão não adianta que não vai aparecer, não tem sorte, não tem ninguém. o cara lá de cima ele sabe tudo o que a gente faz, tudo, tudo o que a gente faz ele sabe seja pessoa religiosa, seja pessoa não religiosa. Entendeu? Às vezes a gente conhece essa pessoa mas ela está batalhando há mais de 10 anos, como tu falou, mais de 15 anos. E é uma vida, por isso que a gente inicia sabendo nada e termina sabendo muito com muitas experiências. Então acho que você tem somente que fazer o bem, aprender, evoluir, estar com as pessoas, não olhar a quem, sorrir, dar bom dia, falar com todo mundo. A gente sabe, às vezes não dá vontade de acordar e dar bom dia na primeira pessoa que passa. Não dá vontade, mas tu tem que fazer. Não dá. Porque de repente o teu bom dia vai ajudar a pessoa. Exatamente, mas o teu bom dia que tu der, dependendo da forma que você dá, vai ajudar aquela pessoa que acabou de passar na tua frente, que está passando por um momento difícil, alguma coisa na vida dela. Então, é tudo na vida, acho que é sobre o bem-estar, você estar bem, você ajudar as pessoas, você estar num momento bom e o teu envolto vai estar correspondendo com o que você faz. Se você só quer balada, só quer festa, só quer mal, irmão, é bom demais, não é? Pô, bebê, tacar a mulherada, tacar com os amigos, mas dependendo do que você quer, não é bom. Nem se você for dono de uma cervejeria, não é bom, tá ligado? Porque tu não vai estar provando cervejas, tu não vai estar provando sítios, lugares diferentes com cervejas diferentes. Não vai estar bem para conversar pessoas sobre o produto, tudo, é exato. Exatamente. Tem que saber muito assim que tudo se relaciona. Não é só atleta, é como tudo na vida, seja para empresário, seja para um estudante, para uma criança, então, anda pelo certo, faz as coisas corretas, o momento vai chegar, tem que respeitar esse timing. A sorte é boa, maravilhosa, mas se você não estiver preparado, não adianta que se você ganhar essa sorte antes do momento que você não esteja preparado, tu vai se frustrar lá na frente, tu pode se frustrar, entendeu? Então, eu acho que eu parto um pouco desse princípio do pouco que eu vivi, né, Felipe? Felipe, eu não sou o expert em surf, não sou o expert em nada, a gente vive aprendendo, a gente vive evoluindo, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de saber de tudo isso, tem pessoas que vão ser melhor que a gente, mas se a gente souber ter essa vontade, não o egoísmo, não a inveja, é mais do tipo, eu vou também junto com ela aprender, mas também vou dar um pouco para ela, né? Também vou, se ela souber coisas que eu sei, vou compartilhar, vai ter o compartilhamento de informações. Então, eu partei muito do princípio, todo mundo que estava com a gente, se eu sei de um assunto melhor do que o outro, eu partilhava, pô, não é segredo, uma hora vai aprender, uma hora vai aprender, não tem nada que é segredo na vida, uma hora vai vir tudo à tona. Então, eu costumo partilhar, pô, Bafo, Buchecha, são meus irmãos, porque tudo que eu aprendi, eu tentava passar para eles, entendeu? Pô, Marquinho, tu passa para a gente, às vezes meio ignorante, às vezes meio acelerado, às vezes meio maluco, mas tudo que eu recebia, eu passava, porque acho que o legado que fica é esse, não é você ser milionário, pô, é bom demais, não é se você ter casa, eu acho que você olhar para você, pô, quantas pessoas eu consegui ajudar do pouquinho que eu recebi. Essa é a melhor forma. Então, acho que para mim, eu prefiro ser milionário desse formato, sabe? Pô, ajudei um, ajudei o outro, aquele cara, ele está ali porque eu tentei compartilhar, ele aproveitou o que eu consegui compartilhar com ele, o que eu sabia, não é um formato de ego, pô, você só está ali porque eu te ajudei. Não, não, ela chegou lá porque eu também ajudei, mas o mérito é dela, primeiramente é o mérito da pessoa. Exatamente. Eu sempre fui o Ítalo, eu te ajudei em muita coisa, vou te ajudar até a gente morrer porque nós somos amigos, mas o mérito é teu, teu, totalmente teu, mais de ninguém que estava do seu lado. Você tem que entender isso. É isso que eu falo, eu falo isso direto. Entendeu? O mérito é da pessoa, porque é o que você falou, eu escuto às vezes gente assim, ah, eu não gosto de compartilhar o que eu sei, porque às vezes a pessoa pode fazer e tal, virar minha competição, mas a verdade é o seguinte, você pode explicar, ensinar, tudo que você sabe de uma forma mais simples possível para a pessoa entender e a pessoa vai entender, só que poucas vão botar isso em prática, porque o mérito de receber é realmente da pessoa, porque a pessoa é a que põe em prática. Você pode aprender mil coisas, mas se você não souber colocar em prática, não tiver força de vontade e consistência de botar em prática, aquele ensino todo não vai servir de nada. Você tem que saber botar em prática, tem que ter vontade de botar em prática e tem que ter paciência. Eu escutava muito isso também, tenha paciência que as coisas vão chegar. Eu botava na cabeça, nossa, mas o que quer dizer isso? Vou sentar aqui e esperar as coisas acontecerem? Essa é a minha paciência? Não, não é essa paciência. Não, paciência é trabalhar e ir atrás. É a paciência de saber botar em prática com consistência todos os dias, de uma forma que não está sendo renumerada agora, mas vai ter uma recompensa depois. Tem que ter a paciência de colocar o trabalho em prática todos os dias. Comprece para baixo e bora. Vai para frente, para frente, para frente. E manter a paciência porque um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Por isso que eu também penso da mesma forma. Eu vou ensinar o máximo possível que eu sei, tudo que eu sei, para aquelas pessoas que realmente querem absorver o que eu estou falando. E não só isso, mas colocar em prática que é a parte mais difícil de tudo. É saber aprender, absorver e colocar em prática do seu jeito. E aí sim você vai começar a ver o resultado. E atleta também é muito isso. Concordo, concordo com tudo. Eu acho que não é só o ato de você ensinar. Quando você ensina uma coisa que você supostamente aprendeu bastante, do outro lado, a recíproca vai ser eu também vou fazer pergunta. E você automaticamente vai se reavaliar se você realmente sabe aquilo que você está ensinando. E automaticamente é uma troca de ideias que vai fazer você falar opa, afinal, não sei de tudo. Me fizeram umas perguntas que eu tenho que ir atrás para estudar mais. Então você também o ato de você compartilhar você vai aprender junto. Você vai compartilhar vai chegar a pessoa tem uma experiência que você não tem porque todos nós somos diferentes. Mas ela vai te perguntar mas isso que tu faz isso, isso, isso. E tu fala, caramba realmente ela acabou de me dar uma outra ideia de fazer um outro formato. Então você aprende dessa forma ensinando as pessoas. Não adianta você ficar só contigo vai chegar uma hora que você vai se limitar. Por mais que você estude e leia e aprenda o máximo possível. Acho que o aprendizado mútuo ele eleva duas vezes melhor o teu aprendizado. Também acho. Quanto mais pessoas ajudam ali no aprendizado e no ensinamento também nossa, quanto mais pessoas mais você aprende. É mais fácil de aprender e evoluir. Por isso que é assim é muito bom compartilhar o que você conhece porque você vai aprendendo ao longo do caminho. É igual ser pai, né? Como você sabe. ser pai e você vai falar pô, eu sei tudo vou ensinar tudo para o meu filho ou minha filha. Aí você na segunda semana segundo mês você está aprendendo com o filho. Caraca! É bom ter paciência nisso aqui eu tenho que de repente saber falar melhor dessa forma tem que fazer aí tu vai vendo que é um é de dois caminhos é dois é indo e volta, né? Você vai aprendendo de dois formas por isso que ensinar é muito bom ensinar o que você realiza Exatamente. Exatamente. Pô, irado. Irmão, sei que o tempo é valioso aí é... Não, que nada. Muito obrigado aí pela presença pô, ficou honrado de ter batido papo contigo e estava com saudade de você também mais um pouquinho de conversa Bom conversar com o Chico Pô, a última vez que a gente estava tu estava fazendo comida lá tu estava fazendo comida para você lá no Hawaii quando tu estava gravando o Filog lembra? Lá no Mundial Pô, aquele Filog foi irado, né? Tu foi almoçar lá em casa e eu lembro foi quando o Ítalo foi campeão mundial e eu lembro foi cara toda vez que eu lembro de você tu estava lá filmando com a tua camerazinha fazendo o teu produtinho que ninguém fazia tá ligado? Estava fazendo o teu trabalho e dali você foi demonstrado Do meu jeito ali nas coxas Do meu jeito nas coxas pedindo permissão pedindo liberdade e vamos embora eu falei outro dia desse a gente estava almoçando junto na casa da Bilabon pô, irado parabéns aí sucesso pelo projeto pelo novo projeto e se puder contar com a gente aí estamos juntos Pô, valeu mesmo e uma das assim das metas desse projeto é não só compartilhar as histórias de pessoas bem sucedidas como você e como você chegou nesse patamar que eu admiro muito a sua história mas também eu aprender junto com a sua história do seu jeito de pensar suas experiências que é única do que você passou se a gente for sentar aqui pra falar tudo a gente vai durar dias aqui de coisas desiradas que dá pra compartilhar mas é então assim eu tenho a honra de poder aprender assim continuar aprendendo com você e pô valeu mesmo brigadão não obrigado obrigado pela oportunidade acho que vale deixar essa nota pô eu não sou especialista em patrocínio não sou mas acho que quando a gente corre atrás dos nossos sonhos pra nós mesmos a gente se torna especialista naquilo que a gente sonha em fazer é claro que vai haver competições vai haver tudo não tive oportunidade mas eu fui atrás das oportunidades então tem pessoas formadas pessoas melhores que eu e eu tô nesse mundo pra aprender num podcast já aprendi um pouco contigo compartilhando as mesmas ideias e acho que a vida é sobre isso obrigado eu nunca fiz uma entrevista assim sobre o meu trabalho acho que é a primeira então eu espero que as pessoas que estão ouvindo que chegaram até aqui ao final possam ter aprendido alguma coisa se eu puder ensinar tô aqui à disposição conectar pra mim tudo é muito novo e eu gosto muito de aprender obrigado e sucesso mais um projeto teu que vai dar tudo certo e bola pra frente Deus te abençoe nesse projeto novo obrigado de coração mesmo valeu mesmo foi irado tamo junto obrigado